Eles estão pela primeira vez no nosso programa Indústrias Reunidas Felizone Aqui você vai encontrar duas divisões A parte alimentícia, inclusive a fábrica que o pessoal confeccionando o famoso caputino, que é uma delícia Aqui você encontra café solúvel em sachê também, caputino com sabor canela, menta, tem o diet também, o chocolate e o chá. Então, essa parte você vai encontrar. Agora na parte metalúrgica você pode encontrar aquela maquininha de fazer café que você pode colocar aí na escola na academia, pra você fazer aquele agrado aos clientes. E agora a gente vai falar de uma máquina, que é o Godoinha essa máquina de fazer algodão doce, inclusive tem o rapaz aqui fazendo algodão doce pra você. Então, olha, eu queria dar uma dica pra você que tem buffet, pra você que quer fazer um dinheirinho extra agora no final de semana, pra você que tem cantina, pra você que quer ganhar dinheiro e colocar aí na porta da sua casa. Ela nem faz barulho, gente. Olha o tamanho da máquina é pequena, é super fácil de limpar tudo e você ganha o dinheiro. Ela custava R$240 e agora você paga R$199 por essa máquina, gente. R$199 realmente é muito barato. Eles vão entregar aí na sua casa. Tem 110 ou 220 volts, também não importa. Quer dizer, tranquilidade pra você. E quando você compra a máquina, vai um folhetinho explicando pra você como é que você limpa, como é que você vai fazer pra fazer o algodão doce. É super fácil, você viu, né? Ele fazendo aqui rapidinho, pequenininha econômica e quanto mais grosso for o açúcar que você colocar aqui no meio, mais gostoso vai ficar o algodão. Eles estão 24 horas, tá? Não importa o horário que você esteja nos vendo. Ligue faz um pra mim também, fiquei com vontade 574-7288 574-7288 você vai ligar, vai encomendar e ele vai levar pra você. E outra coisa, pouquíssimas máquinas, viu, gente? Tá fazendo um grande sucesso então aproveite. Você quer ganhar um dinheirinho agora no final do ano? Vem pra cá porque vale a pena. O algodão doce nunca é demais mas você vai ganhar um dinheirinho